Fala galera do Tantáculo, beleza? Eu sou o Gabriel e então galera, olha só, hoje vazou o trailer da série do Demolidor. Estava avisado desde ontem que o trailer ia sair hoje, realmente saiu, está muito legal, muito bonito, é esse trailer que está aqui atrás de mim aqui, muito show, muito maneiro. Ele é estrelado pelo Charlie Cox e a sua estreia será dia 10 de abril no Netflix. No serviço streaming você vai poder ver toda a série de uma vez só, o trailer ficou muito irado, muito show, galera, muito maneiro. Eu não fiz notícias bombásticas ontem porque hoje era o dia ideal para fazer isso, esse trailer ficou muito irado, tinha que esperar o trailer vazar para isso sair. Então tá galera, valeu, assina o nosso canal, dá um likezinho no vídeo aí, fica de olho nos nossos novos vídeos que a gente fez. Valeu galera, um abraço e fui!